Eu quero estar, junto aos teus pés Pois prazer maior não há, que me liberte a adorar Não esquece a mim, que ninguém vai afetar Mas ainda é pouco assim, se preparar ao que vem Eu sou um pequeno cérebro, tenho medo e tornei Te loucarei Não empare a circunstância Adoro e orarei Somente a ti, Jesus Te loucarei Não empare a circunstância Adoro e orarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Amém 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 Amém